Fala galera do canal, segue o jogo rapaziada Ô louco, mudou a casaca já? Hã? Já mudou a casaca, cara? A casaca rapaziada, olha essa camisa aqui, eu tenho desde 2016, cara Olha o tamanho, quase eu tô seguindo mais Aqui é Manchester United, Red Devils É, você tá reclamando aí? O Real Madrid tá chegando ali, cara? Ô, isso aqui é o Real Madrid, vem participar dos pênaltis aqui Tá de boa ou não? Participa aí, cara Vai ser rodadinho, aqui ó É o seguinte, errou o pênalti e saiu, tô aqui com o Bayern de Munique Tá correndo, tá correndo, tá com medo do Aladim, cara Tô com o PSG aqui, ó, PSG do Messi O Juventus, coitado de Juventus, ficou sem ninguém agora, cara Né, o Douglas Costa tá lá mais O Bayern também que tá lá, já não tá mais aquelas coisas, cara Ih, quem que é o senhor mesmo? Que time que o senhor representa aí? Hã? Tottenham, beleza E aí tá o Tottenham aqui, cara O Tottenham, tá o Tottenham É isso aí mesmo Olha, o negócio é o seguinte, vamos parar de enrolação Ó, errou, cai fora É o último A parte 2, errou, cai fora Cara, o Aladim já vai puxar a responsabilidade Ó, eu não vou participar hoje, que o último desafio eu ganhei do senhor Certo? Então, galera, eu também, como é um campeonato da Europa Eu tô sem, tô neutro, certo? Então eu vou deixar o Tottenham participar no meu lugar ali Certo? Pra dar uma correta de chave Porque se eu estiver aqui, cara, eu ganho o desafio Tá bom Já mexeu com o psicológico do senhor O senhor já tá com o psicológico abalado, cara Eu paro Ó, o quê? Se eu errar, que eu paro Se você errar, você para? Ué, tem que parar mesmo, né? Tem que parar, né? Não é mata-mata não Tem que ir somando e depois... Não, errou, saiu, cara É assim que fala Errou, cai fora do... Então vamos lá Não, mas é assim que é legal o vídeo, cara Você não pode errar primeiro Ó, se o Bajo... Imagina o Bajo pedindo segunda chance na Cop 94 Vamos lá Errou, cai fora Agora Partiu o Aladim Bateu é gol Continua no desafio Bateu é gol Vai agora, Thiagão Agora vai o Atlético de Madrid Ele tá achando que é o Tottenham, cara É o Atlético de Madrid Vamos lá Vai bater o pênalti Ó, o senhor tá sabendo as regras aí? Se o senhor errar o pênalti O senhor já sai fora do desafio Tá eliminado Tá Fechou? Eu acho que o senhor vai ser o... Ó, já tá colocando atrás da linha da... Ô, Bolívia, sai da frente, hein Já tá colocando atrás da linha da... Isso, isso, aí mesmo Aí, Sorrel Ó Lá vai o Thiagão Tiagão com ela Agora, Thiagão pra cobrança Pra fora Eliminado O senhor está eliminado O primeiro é eliminado E agora... Ó, Sincão Da última vez, cara Você foi eliminado na primeira Tendo buraca O quê? Mô, colocaram Eu postando que é buraca Ué, mas o senhor deveria ter ajeitado a bola Mesmo lugar que o senhor chutou O Aladim chutou Todo morre Ah, o senhor parou Ó, galera Deixa aí pra quem você está... Peraí, peraí Pra quem você está torcendo Esse aqui, o Atlético de Madrid Já está eliminado Ó, o Manchester Ali, o Aladim O Bayern aqui Champions League Manchester vermelho aqui O Bolívia O Paris aqui Do cara Olha, o cara já está atualizado Messi 30 Agora... Griezmann Bateu é gol Gostou melhor? Eu sou melhor Cara... Eu sou melhor Já vai pensar negativa É, mano Tem que... É, cara Agora é o de balinha, hein É isso aí De balinha representando o Juventus E vamos ver o que o de balinha vai fazer, hein De balinha pra cobrança Eliminado Tá eliminado o de balinha Por enquanto só o Thiagão E de balinha é eliminado, hein Bolívia na passada Bolívia Agora concentrado Partiu Bolívia Gol! Cara, dois eliminados O senhor tá eliminado Ué, eu chutei dando buraco O senhor também tá eliminado E agora vamos pra segunda rodada Com... O Aladim Agora Aladim pra cobrança Aladim Bateu é gol! E agora, cara Quem que é o próximo Sincão? Representando ali A equipe do Bayern de Munique Vai errar esse ruimzão Não, eu vou deixar o Sincão fazer só mais esse gol Depois eu boto pressão Não, vai errar É ruimzão Não, o Sincão Bota pressão não O Sincão Nem precisa Ele já erra sozinho Essa bola vai longe Vai subir bem Ele vai errar sozinho Não, essa bola não Ó, Sincão Se fosse você colocar um pouco mais pro lado A bola aí Isso Agora Sincão Sincão pra cobrança Champions League Ah, Sincão Ó, Sincão Pelo amor de Deus, cara Cadê a chapada num canto, tio? Que isso, meu? Que isso? Vamos lá, hein? Agora a Grisman Isso, Grisman Coloca dentro do buraco Igual eu mesmo Grisman Já errou O Bolívia defendeu Ah, Grisman Pelo amor de Deus, Grisman Ó, o Sincão Sincão aqui quer canto, não, cara? Pelo amor de Deus, cara Por enquanto Só o Aladim Que tá na última rodada, hein? Tamo com o Bolívia aqui agora Falei que o desafio acabou bem rápido Ninguém acreditou em mim Agora Bolívia Pra cobrança Bateu! Ó Olha que interessante o vídeo, cara Ficou o Manchester preto E o Manchester vermelho, pô E o Manchester vermelho, cara Vai dar mancha nessa temporada, pô Tem que resgatar um O PSG, ó O PSG é fraco Ó Aquele Pochettino é fraco Muito fraco O Pochettino é fraco Você acha o Pochettino fraco, cara? Não, eu só acho Tem que resgatar um A torcida não vai ver Mbappé, Messi e Neymar junto Eu só acho E o que você acha Da ida do Cristiano Ronaldo Pro Brigantino, cara? O que você acha? Ah, cara, bom? Não, pagaram mais pra ele Ele aceitou Tá certinho É isso aí, o Brigantino Foi um bom negócio, né? Claro Olha lá, tá o torcedor Lá com o foguete É o Sorreal, cara E lá vai Agora, Aladim Sorreal, cuidado aí Se a bola foi Se segura, hein Tem que esperar o Sorreal, cara O pessoal tá fazendo Alguma coisa ali Já vamos lá O Tomás foi ajudar o Sorreal ali O Sorreal tá ali com o foguete Pra comemorar a vitória do Eu só acho Que tem que fazer Repescagem aí, cara O pessoal tá aqui, ó Tá adiantando o vídeo aí, ó Pra resolver Opa Que mistério, hein Você merece Que a mosquita de suspense É, cara Vamos lá Ih, ó Eu sinto que o Aladim Vai errar, cara A bola não tá A favor dele, não Aladim pra cobrança Aladim agora Bora bateu É gol Vamos ver como é que vai ser Vamos ver como é que vai ser Bolívia Consenso Ih, cara O Bolívia centralizou, hein Centralizou a passada Bolívia pra cobrança Bolívia pra cobrança É, cara É, cara O Aladim tá... Cara, hoje ele tá 1, hein Ó, Bolívia fez um toquinho bonito ali É aí mesmo, Bolívia Agora, Bolívia Agora Pouca distância, Bolívia Ih, vai errar, hein Pouca distância, erra Partiu, Bolívia Bata Ai, 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 ai Tá eliminado Mas não acabou Não acabou Porque o campeão pode ser goleiro Não O campeão pode ser goleiro Se o Aladim fizer, cara Não, cara Não tá querendo roubar, não Ó, aquele último dia Eu tive que bater o pênalti, cara Eu tive que bater o pênalti Não, não Não, o goleiro pode ser campeão Tipo Venceu todo mundo, cara Você tem que fazer a última batida aí Pra vencer ele, cara É verdade mesmo É verdade mesmo Tem que ser o negócio do goleiro, hein Tem que ser o negócio do goleiro Pô, vai não tremer até agora Vou tremer no fim, pô Se puder Vamos lá, hein Ih, mano Agora já erra Ficou vinteiro Tá pensando no arco Ele tá pensando no arco, mano Vixe, mano Vai errar E pôca a cacau Nossa Furou a bola O goleiro também tem que bater Vai bater Ô, galera Qual o sentimento de ter vencido, cara? Ele não pegou nenhum Ele não pegou nenhum Então, eu comecei todas Eu comecei primeiro Eu acertei O Bolívia fez Errou e eu tive que bater de novo É verdade, cara É verdade Aladim campeão É campeão, Aladim, cara É campeão, cara É verdade, Aladim, cara Não, não Quem perde sai Não interessa é bater o primeiro Tu de goleiro não, cara Aladim, você acabou Eu perdi, eu saí Eu fiz todas Eu fiz todas Não, eu fiz todas Então vai, eu vou no gol Então vai Não, não tem esse barato não, mano Ô, não existe você não, cara O vídeo já acabou já, galera O pessoal tá assistindo aí Eu tô assistindo por curiosidade Mas já era já Já pode botar aí, ó Acabar mais não Não tá valendo, cara Não tá valendo pro senhor, não, cara Eu não golei, não ganhou Não ganhou Foi o Aladim, não ganhou Foi o Aladim, segundo gol foi o Aladim, cara